No meu tempo, era sobretodo no verano que se namorava, após a chegada e após a trilha, de recolher a palha. Havia muitas fiestas todo o verano e vasco as mules e salisse muito à noite, mas era no fim do verano que os amores estavam prontos para se concretizar. Vão-vos a cantar uma cantinha e há quais a chegarem, elas vindem-me, uma cantinha de amor. A letra da Maria Ferreira e da música minha. A letra da Maria Ferreira e da música. 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 A letra da Maria Ferreira e da música.